Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Me chamo Fabrício Vitório e hoje vou iniciar mais um projeto para vocês. E a pergunta que eu quero fazer para vocês agora é, será que é possível a gente fazer uma lace gastando pouco? Esse é o objetivo desse projeto e vou gastar aí menos de 100 reais para fazer uma nova lace. E eu vou mostrar o passo a passo para vocês e vai ficar babado, viu? Segue que esse vídeo tem muita informação preciosa e eu tenho a plena certeza que vocês vão amar. E, para começar, a inspiração para a nossa lace vai ser a Jennifer Lopes. Eu sou apaixonado pelo trabalho da JLo, ela é uma artista incrível, Ela tem um corpo maravilhoso, uma pele maravilhosa e um cabelo dos sonhos. E eu vou fazer uma lace inspirada no cabelo dela. A JLo, ela sempre utiliza mechas no tom caramelo, bege, mel, um loiro acinzentado, mas sempre com esse efeito mesclado, combinando com seu subitor de pele. E essa vai ser a proposta para o vídeo de hoje. E, para começar, eu vou apresentar para vocês o material que eu vou utilizar para fazer essa lace. Vai ser uma lace wing. E eu estou mostrando para vocês aqui que essa touca de lace, ela foi 35 reais. Vocês podem estar encontrando esse tipo de touca no AliExpress. Eu não sei se na Shopping tem, mas assim, no AliExpress é provável vocês encontrarem. No AliBabá e no Mercado Livre também vocês encontram. Vocês vão achar em torno de 35 reais a 60 reais. É uma touca maravilhosa, ela tem uma boa estruturação, ela tem uma base maleável, tem dois elásticos para deixar sua cabeça mais firme. E ela é muito boa, entendeu? Dá para fazer uma boa costura na máquina, dá para fazer costura manual também. É uma touca super versátil e super combina. Eu escolhi esse tom de bege médio, que fica legal no meu tom e no meu subtom de pele. E essa touca é maravilhosa, eu sou apaixonado. Eu quando compro ela, já compro logo 3, 4, porque às vezes é difícil de achar, porque o pessoal compra bastante. E eu sou muito apaixonado por ela. Das toucas que nós temos aí no mercado, das mais simples, ela promete realmente a sua função. Ela é incrível. E ela tem essa função aí de ajuste, que você pode estar ajustando pelos pentes que ela apresenta. Ou nesse feixe de cetim, que já apresenta na touca, que vai te dar mais sustentação, para que a touca não fique escorregando da cabeça. E é uma opção maravilhosa que você pode estar encontrando na internet. Muito boa, muito boa mesmo. E o cabelo que eu escolhi, gente, não dê risada da minha cara, porque assim, eu não... Eu não entendo nada de inglês. Eu não consegui pronunciar o nome dessa marca. Eu pesquisei a tradução da marca e eu não consegui encontrar. Nem no Google Tradutor tem uma tradução para esse nome aí. Apliques H-C-Y-U. Não sei o que significa. Gente, esse cabelo foi super baratinho. Ele foi R$ 29,90. O preço original dele era de R$ 59,90. Mas eu acho que a moça já estava querendo fazer queima de estoque. E estava lá na embalagem R$ 29,90. E para mim foi maravilhoso. Eu queria uma opção mais clara, mas eu não encontrei. Então, eu encontrei esse tom que é um caramelo. E eu fiquei preocupado dele ficar alaranjado. Mas ele não é aqueles apliques que tem um tom alaranjado. Mas ele tem um caramelo suave. Eu acho que vai ficar um contraste legal com o meu tom de pele. Aí eu aproveitei e comprei dois pacotes. Eu comprei esse tom próximo do caramelo. E também eu comprei um outro tom que ele é meio acinzentado. Já é um loiro mais acinzentado. E eu fiquei bem encantado. Essa mecha aí, ela tem um efeito de raiz esfumada. Já o outro pacote, ele é coúnica. Ele é um loiro único. Por quê? Vocês vão entender muito bem aí no decorrer do vídeo. Que eu vou fazer uma técnica de mesclado. Eu vou estar utilizando dois tons de fibra. E vou estar injetando, implantando esses fios na touca. Para dar um efeito de mechas. Então assim, vai ter partes escuras, partes mais claras. Para que o cabelo tenha aquele efeito de mecha. Que você fez as mechas no papel. Entendeu? Como o pessoal utilizava antigamente. Porque a J-Lo tem um estilo muito dos anos 2000. E o cabelo dela, ela já é uma marca. As mechas mais marcadas. E já é uma marca de personalidade artística da própria cantora. E eu vou estar fazendo, seguindo essa tendência dela. E vai ficar um projeto bem legal. Bom, aí nós temos a nossa cabeça velha de guerra. Que já está mega encardida. Já estou com vergonha dessa cabeça. Eu estou pensando em pintar ela de preto. Mas eu estou com medo de me atrapalhar na hora de visualizar. A trama da tela da Lace. Para fazer o meu trabalho. Ou eu pinto dela mais claro. Eu não sei muito bem o que eu vou fazer. Mas é a minha cabeça de guerra. Esses são os alfinetes. Que quando você compra esse tipo de cabeça no AliExpress. Vêm esses alfinetes que são incríveis. Mas vocês também podem estar utilizando o alfinete comum. Esse é meu madril. Esse é meu segundo madril. Que eu comprei. Eu comprei no Mercado Livre. Ele foi no valor de... Acho que de 50 reais. Entendeu? Ele é muito bom. Gosto muito dele. Ele tem uma pegada legal. Ele não é aquele madril de madeira que parece um lápis. Que na hora que você vai fazer o movimento de pinça. Ele fica fazendo força no seu dedo. Eu não acho legal aquele. Então, para iniciar. Nossa cabeça. Esse molde antigo que eu tenho. De outros trabalhos aí. Que eu não gosto de jogar fora moldes. Eu sempre deixo guardado. Para um trabalho futuro. Aí eu passo na vergonha tentando colocar. Porque o suporte estava mole. Aí eu fingi, né? Cortei na edição. Ah, gente. É assim mesmo. E aí você faz o ajuste de como vai ficar a... A touca na cabeça. Em relação ao molde. Vocês tem que prestar atenção nas laterais. Porque você tem que deixar um espaço aí legal. Em torno de 3 centímetros a 4 centímetros. De espaço para a tela. Para você fazer o seu trabalho. E agora você vai fazer a marcação final. E a fixação final dessa touca. Utilizando fita crepe. Você vai cortar um pedaço de fita crepe. Vai dividir. Ou vai dobrar ele ao meio. Para colar. Ou você pode estar utilizando um papel. Eu gosto de usar fita crepe mesmo. Que eu já deixo já guardadinho. E sempre está me ajudando. E aí você corta as fitinhas. E vai utilizando para fixar as laterais da touca. Para que você não danifique. Essa área de lace aí. Do tule. Para não danificar o seu trabalho. Fazendo isso. Agora você vai posicionar. Essa fita crepe. E vai posicionar junto com o alfinete. E vai fixar direitinho. Para que. Essa touca não corra da cabeça. E também não danificar. Essa lateralzinha do tule. Porque ela pode rasgar. Mesmo ela tendo uma boa resistência. É sempre bom vocês terem um cuidado com ela. Porque. Ela pode sofrer alguma atração. E. Acontecer algum rompimento. Agora que eu falei para vocês. Em relação a lateral. Para você deixar uma margem. De espaço legal. Para que seja a área trabalhada. De. De lace. Para que não fique aquela. Aquele espaço. Muito curtinho. Que pode estar. Acarretando. A mostra das suas telas. Costuradas na touca. E você vai pegar. Esse pedacinho de papel branco. E vai colocar por baixo. Para você ter uma melhor visualização. Na hora de começar. A fazer os pontos de lace. Na sua touca. Agora que você já fez. Toda a marcação. Já fez a fixação. Você vai pegar. A parte de trás. E vai dar uma puxada. E vai prender. Com o grampo também. Para ela ficar bem firme. Na cabeça. E não ficar fofa. Prontinho. Prontinho. Feita. Agora vamos fazer. A parte da fixação. Dos fios. Através. Do ponto de lace. E para iniciar. Esse trabalho. Eu vou estar utilizando. O ponto pena. Por que o ponto pena. O ponto pena. Como você já viram. Em um dos vídeos. Passados. Ele tem a função. De preenchimento. E volume. Essa área. Mais. Afastadinha. Que vai ter. O ponto. Único. Que é para dar acabamento. Que vai ser. Um fio. Para cada trama. De tule. Para dar aquele efeito. De fio. Saindo do couro cabeludo. Mas a parte interna. Dessa estrutura. Aí vai ser toda. De ponto pena. Aí eu utilizei. Dois fios. Para fazer. O ponto pena. Que é algo mais suave. Mas também. Dá um volume legal. Na raiz. E também. Te dá. Um ganho de tempo. Bem legal. Se você for fazer. Ela toda. De um ponto único. Vai te demorar muito. Ah. Estou fazendo ponto duplo. Viu. Eu quero que. Essa peça. Tenha uma ótima. Durabilidade. E que esses fios. Não solte fácil. Aliás. Vocês sabem a diferença. Eu já mostrei isso em vídeo. Mas eu vou reforçar. Aqui. Nesse vídeo aqui. Vocês sabem a diferença. Quando a gente faz. O ponto. De fio. De. De estrutura. Orgânica. Biorgânica. Para uma estrutura. De fio. De fio. Humano. Vocês sabem a diferença. Bom. Vou mostrar aqui agora. Vou falar agora. Quando vocês fazem. O ponto de. De lace. De lace. Com fio. Orgânico. Vocês tem que lembrar. Que é um plástico. E plástico. É uma estrutura lisa. Então. Vocês tem que fazer. Um ponto. Reforçado. Entendeu? Então. Vocês tem que fazer aí. Um ponto. Duplo. Para que esse fio. Não solte tão fácil. Quando você faz. Esse ponto. Em um cabelo humano. Vocês podem. Estar utilizando. Somente um ponto. Mas. Futuramente. Esse ponto. Pode soltar. Mas. Ele também. Te dá uma garantia. De durabilidade. Se você fizer. Somente com um ponto. Porque. Quando esse cabelo. Ele. Ele molha. A cutícula. Do fio. Ela vai se expandir. E aquele nó. Que tem na raiz. Vai travar. E não vai fazer. Que ela solte tão fácil. Pode soltar mais fácil. Se você colocar. Condicionadores. Creme de tratamento. Na raiz da lace. Que a gente sabe. Que não pode. Estar utilizando. Nenhum produto. De emoliência. Na raiz. Seja ela. De. Uma lace. Uma. Prótese masculina. Que é. Aquele processo. De. Injetada. Ou também. Ventilada. Né. Que nós chamamos. De. De lace. Ventilada. Porque. Qualquer produto. Que tenha emoliência. Quando eu digo emoliência. Que tenha. Efeito sabão. Né. Que ele fique escorregadio. Aquele efeito maciez. No fio. Pode fazer. Com que. O fio. Ele solte mais rápido. Vai deixar essa raiz. Como nós chamamos. Aqui no Nordeste. Fofa. Então. Eu não. Não indico. Vocês. A estar utilizando. Nenhum tipo de produto. Emoliente. Na raiz. Como também. Eu não indico. Vocês. É. Fazerem. Esse tipo de. De nó. Somente com um ponto. Caso vocês. Esteja utilizando. Fios humanos. É sempre. O poder. Estar reforçando. E. Finalizando. Fios sintéticos. Tem que ter. Ponto. E reforçado. Porque. Ele é um fio liso. E aí. Você faz. Esse contorno. Vai seguindo. Eu não mostrei. Com muito detalhe. Fazendo. Esse acompanhamento. De fios. Porque. A posição que eu estou. Aí. Vocês não sabem. A armação. Que eu faço. Para estar gravando. Esse take. Aí. Porque. Gente. É complicado demais. O pobre. Inventa. A arte. Pobre. Ele é artista. Ele. Ai. O que a gente não faz. Pela arte. Né. Aí. Agora. Estão mostrando. A evolução. Da. Da. Ventilação. E aí. Você vai. Estar. Ganhando forma. Lembra. Que eu falei. Para vocês. Que eu estou fazendo. Um efeito. De mechas. Essa peruca. Vai ser. Mesclada. Essa lice. Vai ter. Efeito. Mesclado. Como se fosse. Mechas. Feitas no papel. Pois é. Eu utilizei. Primeiro. Uma fibra. Que ela tem. Uma raiz. Esfumada. No caso. A raiz. Ela é escura. E agora. Eu vou estar fazendo. Pontos de iluminação. Com. Uma fibra. Mais clara. Para que dê. Esse efeito. De mechas. Como se fosse. Que eu peguei um pente. E costurei. Essas mechas. Para colorir. Para descolorir. E dar esse efeito. De luz. De mechas. E vai ficar. Um resultado. Incrível. Gente. E. De antemão. Essa é a primeira parte. Do vídeo. Quero estar deixando. Bem claro. A vocês. Que. Vão ser. Em torno de três vídeos. Até a finalização. Desse projeto. E eu sei. Que vocês gostam. Desse tipo de conteúdo. Eu quero estar sempre. Fazendo conteúdo. Com material. Orgânicos. Ou com fibra. Jumbo. Porque. Tem uma. Uma. Acessibilidade. Maior. Como também. Vocês podem estar fazendo. Esse tipo de compra. Na internet. Mas é sempre bom. A gente ter a curiosidade. De saber. Como as coisas. São feitas. Né. Queria de antemão. Agradecer. A todos vocês. Pela. Pelo carinho. Pelo respeito. O canal. Ele está crescendo. Devagar. Está. Está crescendo devagar. Mas eu não tenho. Pressa de nada. Gente. Gravar vídeo. Para vocês. É uma terapia. Muito grande. Tem me ajudado. Muito. Nesse processo. De solidão. Que. Particularmente. Eu estou. Enfrentando. Durante esses tempos. E está me ajudando. Muito. Então. Eu quero agradecer. Ao carinho. Aos comentários. Que eu estou recebendo. Nos vídeos. Muito obrigado. Por tudo. Então. Mais uma vez. Eu peço. O like. De vocês. Estou me digando. Que vocês. Estejam comigo. Porque. É um trabalho. Ardo. Mas o resultado. É incrível. Então. De antemão. Muito obrigado. Por tudo. O vídeo. Está finalizando. Agora. Próxima semana. Tem parte 2. Com a evolução. Total. Da peça. E o último vídeo. Vai ser. A finalização. Da lace. E aí. E aí.